Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Milton, estou com a minha esposa Rebeca, sejam bem-vindos ao canal Portugal em Detalhes. Nós vamos mostrar para vocês hoje umas compras que nós fizemos no supermercado Intermaché. São compras básicas para passar realmente a semana, nós estamos com carne em casa, arroz, tudo, então realmente só algo para complementar. Vamos começar aqui, essa eles chamam de água com gás, é como se fosse a água das pedras aqui, ela é similar, ela é muito boa, foi R$ 1,99 com 6 unidades, como vocês podem ver. Logo depois nós temos esse, eles chamam de rebussado, de bava, de café, ela é coreana, ela é muito gostosa, é R$ 1,29, eram as últimas duas unidades no mercado, para você ver como tem uma saída muito boa. Tem também esse arroz doce, ela gosta bastante desse arroz doce, são duas unidades por R$ 1,52 e hoje está numa promoção, hoje não, até a metade de maio, é uma promoção de produtos por si, que é o produto da casa, você tem direito a um reembolso. Então, por exemplo, desses daqui da marca, do por si, tem também depois o arroz de pato, nós vamos mostrar para vocês, nós vamos cadastrar a nota no site e eles vão devolver esse dinheiro, que eles estão estimulando para nós experimentarmos os seus produtos. Então, ele é muito bom, esse arroz doce, e foi, como eu falei para vocês, R$ 1,52. Tem também a salada de frutas, compramos para experimentar, está R$ 2,39, vem três latinhas aqui nela. Tiramisu, são quatro, está R$ 2,58, esse bolinho da Milka, quem já conhece aqui os nossos vídeos sabe que nós gostamos bastante, esse bolinho está R$ 2,59, vem cinco unidades também. O presunto, agora, fiambre de pá, eles chamam R$ 1,25, vocês podem reparar, sempre que possível a gente compra da marca do mercado, que está mais barato, é o por si, foi R$ 1,25, 200 gramas de presunto. Arroz de pato, R$ 2,99, esse nós vamos ter o reembolso também, como eu falei para vocês. Manteiga com sal, R$ 1,49, também, da marca Branca. Polpa de tomate, deles também, olha, só tinha do pequeno hoje, gente. Foi R$ 0,55, esse tomatinho pequeno aqui, o cereja que foi, o tomate de cereja, R$ 1,59, 250 gramas. O pão, que eles se encaixam, como vocês podem ver, R$ 1,59. O pimentão, que eles chamam de pimento aqui, R$ 0,80. Agora, tomates, que eles chamam de toaretes. Ah, essas são as do carro, né? Nós compramos também umas toalhinhas para o carro, só que nós já deixamos lá nele, ele foi R$ 3,19. Agora, saco de lixo, 15 sacos de lixo, do maior, que foi R$ 1,39, e esse daqui, que é o menorzinho, que é de 5 litros, foi R$ 0,74. Compramos também, esse daqui que é para repor o desumidificador, que nós colocamos sempre nos armários, ele foi R$ 6,99, com 3 unidades, também teve o, esse daqui, que é o, como se fosse, como é? Home spray. É, um home spray, de flor de cerejeira, R$ 2,99, e a lixívia também deles, que foi de 2 litros, R$ 1,09. É a água sanitária. É a água sanitária aqui, gente. Então, o valor total foi de R$ 48,78. Lembrando que vai ter o reembolso. Isso. Lembrando que alguns produtos, como arroz de pato, o arroz doce, nós vamos ter o reembolso. Então, essa compra vai ficar, eu creio, por volta de uns R$ 40,00. Então, gente, foi isso, é a compra de hoje. Não foi realmente muita coisa, que nem nós falamos no começo, só uma reposição e alguma das sobremesa que a gente gosta, e tínhamos que aproveitar essa promoção também, que só vai, se não me engano, até 17 de maio, 17 ou 15 de maio. Não é muito bem. Então, não deixem de comentar, de curtir, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.